E aí cara, e aí mina, e aí todo mundo, é eu de novo, olha aqui, você já viu motoboy de a pé, então, é nóis, nó irmão, então salve aí, bom dia, boa tarde, boa noite, ô tô indo ali num corre véi, ô nó, ó cena, nem vou falar pra não falar que eu tô falando dos outros, mas você, você é um motoboy? Ou seja, recebeu um motoboy? Moto, motoboy, viaja na palavra, motoboy, boy é aquele, office boy de bicicletinha, boy, começa a trabalhar, pega o bicicletinha e vai entregar tudo pros outros, motoboy é tipo uma graduação, você já ficou mais par, responsável, aí você usa uma moto, e eu sou um motoboy, motoboy bom, entregador, certinho, nas horas certas, a moto não tem hoje, então, irmão, não é desse nada, e aí, tô chegando ali numa entrega ali, é só pra mostrar pra vocês, véi, não pode reclamar, tem serviço bom, tem serviço ruim, não é ótimo, não é bom, graças a Deus, não posso reclamar não, hoje eu tô de a pé, amanhã eu tô de moto, é nóis, salve, salve aí, qualquer um aí que quiser seguir aí minha série, vai aí curtindo aí os vídeos, é nóis, Thiago do Grau, o integrador de Minas Gerais, salve, salve pessoal!